Não me venha falar Não me olhe Como se a polícia andasse atrás de mim Cale a boca e não cale na boca A notícia é ruim Você sabe explicar Você sabe entender Tudo bem Você é, você está Você quer, você faz, você tem Você diz a verdade A verdade é seu dom de iludir Como pode querer Que a mulher vá viver sem mentir Não me venha falar Na malícia de toda mulher Cada um sabe a dor E a delícia de ser o que é Não me olhe Como se a polícia andasse atrás de mim Cale a boca e não cale na boca A notícia é ruim Você sabe explicar Você sabe entender Tudo bem Você é, você está Você quer, você faz, você tem Você diz a verdade A verdade é seu dom de iludir Como pode querer Que a mulher vá viver sem mentir Você sabe explicar Você sabe entender Tudo bem Sim Você é, você está Você quer, você faz, você tem Você é, você está Você quer, você faz, você tem Você diz a verdade A verdade é seu dom de iludir Como pode querer Que a mulher vá viver sem mentir Um, um, um...